Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Bolsonaro inelegível é comentado na internet e abala a todos. Quer, Bolsonaro está muito perto de se tornar inelegível nos próximos 8 anos. Isso mesmo, o capitão Bolsonaro está quase se tornando inelegível. Sendo assim, ele pode não se candidatar a nenhum cargo nos próximos 8 anos. E ele estará de fora da próxima eleição para a presidência do país. De acordo com informações do portal G1, até o momento foram 3 votos a favor de Bolsonaro se tornar inelegível. Isso mesmo, se tornar inelegível por 8 anos, contra 1 voto apenas. São 3 votos para ele se tornar inelegível contra 1 voto. Ainda faltam 3 votos ainda. Se caso desses 3 votos, Bolsonaro receber 1 voto a favor de se tornar inelegível, ele se tornará inelegível. Isso mesmo, falta apenas 1 voto para Bolsonaro se tornar inelegível. Então ficaria um placar de 4 e não será superado esse 4. Isso mesmo, muita gente na internet está comemorando muito. Isso mesmo, está comemorando muito. O assunto mais comentado do Twitter é Bolsonaro inelegível. É isso mesmo, pessoal. O pessoal está comentando muito, 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 muito. Lembrando mais uma vez que amanhã retorna o julgamento e terá 3 votos ainda de 3 ministros. Desses 3 ministros, quem votar a favor de Bolsonaro se tornar inelegível, Bolsonaro será inelegível. E você, o que você acha de Bolsonaro se tornar inelegível? Falta muito pouco, muito pouco mesmo.